Salve, tropa! DBS acabou falando sobre essa situação que envolve o Samuel e o Johnny. Eu vou só dar uma simples consensualizada de tudo pra vocês. Rolou uma confusão envolvendo o Johnny e o Samuel. Eles estavam na batalha de rima e tal, e aparentemente toda essa confusão acabou até envolvendo a família do Samuel, a mulher do Johnny, enfim. Cara, não sei que lado tá certo, até porque eu não estava lá, e até porque cada um contou uma história diferente. Cada um deu a sua versão, e é difícil tirar uma conclusão sem ter visto com os próprios olhos ou uma fonte confiável. Porém, o DBS passou a visão e a transparência. Ele disse que os dois estão errados, independente de tudo. E eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês da melhor maneira possível, então já vai deixando like e outra. Pode me seguir no app vizinho, mano. Tem vários conteúdos maneiros lá também, exclusivo pra vocês. E cara, o DBS, pra quem não tá ligado, é um relíquia do rap de vários anos da Zona Oeste. E tipo, ele tava na casa dele mesmo, né? Tipo assim, bagulho de batalha da aldeia, pá, isso e aquilo. E cara, ele não gostou das atitudes, até porque, mano, eu mesmo vendo de longe. Tá, é muito fácil falar agora depois que aconteceu. Mas não foi legal pros dois lados, né mano? E a cultura em si não precisa disso. E eu ainda, mano, com todo respeito, tá ligado? Tá, deu uma confusão, isso e aquilo. Eu ainda acho que eles têm que fazer as pazes, tá ligado? É claro que o santo não vai bater, vai ser um negócio difícil ali. Mas eu acho que tem que fazer as pazes, entendeu? Até porque, mano, os caras são colegas de profissão ali. Eu acho que, por mais que não se gostem também, deve existir o respeito. E é sobre isso, né? Vou colocar aqui um trecho pra você pegar a visão do que ele falou aqui, né? O DBS, né? Pega a sua visão. Bom, vamos responder aí o direct ali sobre a questão da aldeia. Primeiramente, parabéns aí ao pessoal da Batalha da Aldeia. Eu sei que rolava uma tensão muito louca entre prefeitura e outro moleque. Quer dizer que teve maturidade de sentar numa mesa e fazer o barato acontecer. E foi lindo, parabéns. Sobre aí a ação dos dois manos aí, com todo respeito, interessa quem deu a primeira porrada, quem deu a segunda. Feio pra caramba, irmão. Mas feio, 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 deselegante. Totalmente fora, sabe por quê? Quem tem família, irmão. Se você tá com a sua esposa, irmão, qualquer treta minha é com você, neutralizou, irmão. Fechou, minha parada é com tu, tá ligado? Não é com a sua família. Tá com pai e mãe, mesma coisa. Cada um no seu. Foi, foi. Se tiver de resolver alguma coisa, né? Resolve no melhor momento. Feio pra caramba. Uma coisa que, bonita, onde, de repente, você pode colar com sua família, colar com a esposa, colar com o filho, colar com o pai e com a mãe, de repente, virou um bagulho de guerra. Feio. Não interessa quem fez o primeiro ou quem fez a segunda. Os dois estão na falha. Os dois estão na falha, tá ligado? Então, assim, deselegante, mano. Vocês colaram aqui na Zona Oeste, mano. Essa é a minha casa, tá? E pra mim, de verdade, DBS, Gordão Chefe, sim, o chefe da Oeste. Vocês pipocaram de verdade, tá? Com todo respeito à carreira de vocês, tanto um quanto o outro, tá, irmão? Mas nesse momento, nessa atitude, vocês pipocaram, tá bom? Então, assim, quando chegar na Zona Oeste aí, respeita as casas, irmão, respeita a regra universal. Família é tudo, irmão. Família, você não leva filho, esposa, neto pra guerra, irmão. Enfim, ele chegou até a falar mais um pouco nos stories, né? O DBS, né? Que esse foi o papo mesmo dele, pai. Inclusive, o DBS, ele é um cara que tá desenvolvendo bastante coisa aí, mano, nas redes, né? Eu acho legal, rapaziada, que já tá mais tempo nesse movimento, é desenvolver e ele acabou entrevistando o Rafa, né? Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Vamos pegar a visão do que ele falou também sobre o que ele tinha falado no feed. A visão que eu tô passando ali no feed ali é de mil graus, certo? E falo mais, tá? Eu pago o prêmio, eu pago o prêmio, certo? Eu faço o cheque. Vamos os dois pra cima do palco debater. Dia 19 de maio eu vou estar no mesmo local fazendo uma feira, uma feira. Feira de Afriatitude, olha o nome da feira, tá? Eu pago o cheque, irmão, pra vocês dois, tá, de frente a frente um com o outro. Quem ganhar, vai ganhar na batalha, vai ganhar na rima, certo? E o prêmio é meu, eu pago, certo? Vamos determinar o valor aí, ó. Esse é real batalha. É, ele chegou a entrevistar o Rafa, né? O Rafa é um cara muito família e, enfim, ele até destacou isso, né? Depois vocês vejam o episódio completo, né? Que eu vou mostrar pra vocês tudinho, certo? Dá pra ver as transparências na hora de trocar ideia de bagulho muito maneiro, né, mano? Só pega a visão aí dele trocando essas ideia com o Rafa Moreira. O famoso criador do trap brasileiro. Então, assim, pra mim é uma satisfação imensa, Rafa, falando com você sobre música, falando com você sobre negritude. E eu gostaria de falar com você sobre esses projetos todos que você vem fazendo. Você é independente, né, mano? Eu acho o seu ritmo de lançamento muito treta. Fala um pouco pra nós sobre isso aí, irmão. É, eu tenho hoje o apoio da Symfonic, né, que é a minha distribuidora. Symfonic, Ian, deixar um abraço pro irmão, Ian, meu parceiro. Eles colocam as minhas músicas lá na plataforma. E já no backstage é eu e minha esposa na venda de show, me ajudando na produção de videoclipe. E, pô, a gente acredita na música, né? Tenta ser muito organizada assim. Tenta ficar o máximo que a gente pode. Longe de loucura, de bebida e de droga, né, mano? Porque você sabe que isso tá um pouco perto da gente. A gente já conviveu muito perto, né, disso. Mas pra você ter uma carreira em alta performance, você tem que tentar ser o mais careta que você pode, entendeu, mano? E aí nisso a gente vai. Vai pra estúdio, contrata videomaker, manda pras plataformas. E graças a Deus eu consegui formar um público que apoia a minha caminhada, que escuta minhas músicas, vai no show, entendeu, mano? E aí a gente vai se inspirando aí, né, no que a gente tem como visão empresarial de artistas independentes também, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Vários abrindo suas próprias gravadoras e a gente vai trabalhando, né, mano? Isso é empreendedorismo puro, né, meu irmão? Né, Trepinho? Pessoal, eu vou te falar uma coisa pra vocês. Essa parada que o Rafa fala é muito louca, irmão. Porque, assim, na questão independente, é uma parada que a gente tem que ter uma disciplina, às vezes até maior, né, irmão? Porque a gente vive daquela parada. É uma questão que a gente coloca o nosso dinheiro na frente, né, mano? Pra ter um retorno e tudo mais. E, assim, a parada da tua esposa tá na parada é muito louca. Isso é muito família, né, irmão? Eu vejo suas fotos, eu vejo suas paradas, eu vejo essa preocupação sua aí. E eu acho que é uma parada que o rap em si, os seus fãs também, de certa forma, acabam absorvendo, né, irmão? Porque por mais que seja uma geração, né, que vai ter várias, várias, vai ter um mano um pouco mais velho, um cara mais novo, e também a molecada também, ele acaba absorvendo isso aí no seu dia a dia, nos históricos, isso é louco, né? Com certeza. É, com a minha esposa foi amor genuíno, né? A gente se encontrou, começou a namorar e casar, então, assim, é o amor. E é legal porque a gente acaba influenciando outras pessoas também, né, mano? Top, top, irmão. A questão da família, né, mano? Essa parada toda. Criar seus filhos de perto ali. Eu tenho duas filhas também que não moram comigo, mas mesmo assim procuro estar sempre junto. E tem o Cauã e a Tayla que moram com a minha esposa agora. Eu tenho vários vídeos de ser com o molecão, né? É. É o maior barato, eu dou risada demais, irmão. Cauãzinho da quebrada. E assim... E isso acaba inspirando as pessoas também, né, mano? Pô, formar o casal e formar uma família e trabalhar, ir pra cima do dinheiro, entendeu, mano? Top, top, irmão. Progresso. Pô, eu fico felizão quando eu vejo o Rafa, tá ligado? Trazendo umas ideias, uns papos de futuro. Que o Rafa mesmo, eu conheci ele pessoalmente já. Eu já troquei bastante ideia com ele. E ele é um cara do bem pra caramba, o cara da família. E ele só pensa mesmo em progresso, tá ligado? E é sobre isso, né, mano? É da hora ver também essas conexões aí. E o valor que o Rafa mesmo dá pras paradas, né, mano? Dentro dos artistas aí que tão amiriano, entendeu? É sempre aquele bagulho, respeitar os caras que chegou antes também. O bagulho é maneiro, né, mano? E eu queria saber a opinião de vocês aí em relação a tudo isso. Deixa aí nos comentários também. E não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar pra todo mundo, valeu? Um grande e forte abraço aqui do Charlin. É nóis, tropa!